O que é o ideal Tudo o que não digo, tudo o que é permitido por ser Criança outra vez Alguém nos vai mudar Mas eu sou assim Leva o que quiseres, mas mentiras o que teres Sou assim Para ti Mas eu sou assim Leva o que quiseres, mas mentiras o que teres Sou assim Para ti Sei que não sei Mas eu sou assim Leva o que quiseres, mas mentiras o que teres Sou assim Para ti Mas eu sou assim Leva o que quiseres, mas mentiras o que teres Sou assim Para ti Eu sou assim Mas eu sou assim Leva o que quiseres, mas mentiras o que teres Sou assim Sou assim Eu 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 sou assim